Oi maravilhosos e maravilhosos desse canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, vídeo mega especial por aqui porque hoje, gente, tá valendo uma dica de ouro pra vocês, tá? Um aplicativo, isso mesmo, um aplicativo pra você fazer suas compras de atacado online e receber tudo aí na sua casa, mega barato e fácil e eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Gente, seguinte, descobri canal Destaque, gente, é o nome do aplicativo já baixem aí que vocês vão amar, são muitos fornecedores lá do Brás, tá bom? Eles estão todos aqui na palma da sua mão olha só, minha gente, é só você pesquisar, já tem preço, já tem tudo, você vai colocando tudo no seu carrinho e daí finaliza sua compra, gente. É mara! E sabe o que eu achei muito legal desse aplicativo? Que eles reúnem, eles têm uma sede deles lá no Brás, eles reúnem todos os seus pacotes, por exemplo, se você comprar cinco pecinhas de um fornecedor, seis de outro, dez de outro, eles reúnem todos os seus pacotes e mandam de uma vez só, tá? Então você paga um frete só, frete facilitado, gente, o frete pra minha casa, no meu pacote, ficou só 40 reais e também tem aquela opção lá que vocês já conhecem de deixar no ônibus na sua excursão, eles entregam tudo certinho é mega confiável e os fornecedores que estão aqui são todos verificados por eles, tá? Não entra qualquer um aqui, gente. Então se você tem medo de comprar aí pela internet, de comprar outro fornecedor que você ainda não conhece não precisa ter esse medo, aqui no aplicativo do canal Destaque, vocês vão amar. Agora eu fiz a minha primeira comprinha e vou mostrar pra vocês, ó, sigam aí o vídeo de eu realizando minhas comprinhas. Bom, gente, esse é o app e eu já pesquisei antes e achei essa loja super legal. Se chama Linda Biju Store, tem muita coisa baratinha, muita modinha e já fiz umas comprinhas por lá mesmo. Eu amei esse croppedzinho, já tirei no carrinho e peguei algumas blusinhas plus também na Aeron Modas. Tudo muito baratinho, tá vendo? Peça de 12, 14, de 10 reais. Eu amei esse shortinho, acabei pegando dois. E é muito simples, gente. Você vai clicando, adicionando tudo no carrinho. Olha a praticidade. Depois você fecha a sua compra e tem a opção de Sedex, PAC ou Retiro no Brás. E o pagamento também é bem facilitado no Pix, Boleto, Transferência Bancária. E pronto. Bom, gente, vocês viram aí eu fazendo minhas compras, eu pirei e eu tentei focar em peças mais baratinhas, assim, de 10, no máximo 15 reais, pra ver o que dava pra gente comprar aqui esse dinheiro. Eu gastei em torno, vocês viram aí, de 200 e pouco, assim, já contando com frete, então ficou super baratinho. E, gente, as peças chegaram. E, assim, eu tô chocada, porque eu pedi na sexta e chegou, tipo, na segunda. Foi muito rápido, gente. É... E agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, chegou um pacotinho só e muito bem embalado, super separadinho. Vejam aí as imagens. Separadinho os dois fornecedores que eu comprei, pra eu saber de onde são as peças. Vou mostrar aqui o que tinha... Começando com os shortinhos de verão, de viscose. Gente, acho que eu paguei 10 reais nesses shortinhos, ó. Ele tem até um negocinho de amarrar. Muito gostosinho. Eu vendo muito desses shorts aqui na loja. Acho que eu peguei dois. Body. Body também acho que eu paguei 12 reais, 14 reais. Essas peças que eu tô mostrando agora primeiro é da Linda Bijus, tá? Ó, super baratinho as peças. Olha esse cropzinho, gente. Eu amei. A única coisa é que você não dá... A maioria dos fornecedores, eles não dão a opção de escolher a cor nem a estampa. Mas também isso é de menos, ainda mais quando você compra bastante peça, né? Olha que gracinha. Daí, essa é aquele cropzinho de amarrar que fica parecendo a renda. Daí, você amarra aqui. Ele é muito fofinho, gente. Tentei pegar, assim, peças variadas, tá? Pra gente ver a qualidade do produto. Peguei até um biquíni pra vocês verem. Peguei saída de praia, tá? Muito maravilhosa. Gostei dessas peças aqui. Vestido camisetão. Esse daqui eu achei pequenininho. Tem que ser alguém que vista P pra ficar, tipo, um vestidinho mesmo. Senão também dá pra usar como camiseta, tá? Peguei mega baratinho, gente. Em tudo. Vestido camisetão pink. E olha o biquíni, gente. Aquele que tá usando agora. Que é a super tendência, que dá pra você amarrar de várias formas. Gente, eu peguei R$10,00 nesse biquíni. Na parte de cima e também tinha a parte de baixo, mas eu não peguei. Peguei pra mostrar pra vocês. A saídinha de praia, aquela de amarrar branca que eu escolhi aí. Já pus na minha mala, porque isso indo pra praia. Uh! E agora eu vou mostrar pra vocês as pecinhas lá do Eron Modas, tá? Eron Modas tem um monte de blusinha plus size por R$13,00, R$14,00. E assim, eu adorei, viu? Olha essas ciganinhas. Olha essas ciganinhas, gente. Tá aí, que coisa mais linda. Ó. Tá um tamanho bom, mas eu acho que não chega a vestir plus. Deve vestir um GG no máximo extra, tá? É, dessas peças mais baratinhas. Eu não sei como que são as peças mais caras dele, tá? Mas eu gostei das blusinhas, são de malha. São bem feitinhas, assim, bem acabadas, ó. Veio umas estampas bonitas. Tá vendo? Peguei várias assim. Ó. Ah, essa daqui é diferente. Essa é um outro modelinho, ó. É um modelinho que eu vendo bastante aqui na loja. Daí peguei pra ver como que era a dele também. Tudo pra testar, gente. Então, dá pra você testar tranquilamente, fazer sua primeira compra. A maioria dos fornecedores, eu tava dando uma olhadinha, são... Eles exigem uma compra mínima de cinco a seis peças. Então, dá pra vocês pegarem essas peças mais baratas pra ver a questão da qualidade. E não fica caro, gente. Eu gastei só R$200,00. Então, muito barato mesmo. Ó, tem mais ciganinha por aqui. Do Eram Modas, acho que eu só peguei ciganinha, ó. Tipo, a... Lindinha, né? Minhas clientes gostam bastante. Acho que vai vender fácil aqui na loja. E mais ciganinha, né, gente? A ciganinha é essa? Não, é camisetinha. Essa daqui, eu peguei a camisetinha do tamanho pequeno deles pra ver o tamanho, tá? Ó. Tamanho bom, gostei. Tá vestindo um MG. Ah, e aquelas outras ali um pouquinho maior, porque são as plus. Mais uma dica aí pra você que tem sua loja, pra você que é lojista. Comprem no canal de saque com a maior facilidade do mundo. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Coloquem tudo lá no carrinho, gente. Dá pra pagar no cartão de crédito, dá pra pagar no boleto, no Pix. É maravilhoso, vocês vão amar. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.